Eu tô aqui com a Juliana Almeida, ela é da parte de marketing da Trig, essa empresa sensacional. Vocês vão vir pra cá, na Comic Con? Tá ligado, Cinemark? Vocês vão, olha pra trás e tá aqui. Não tem como não achar, tá lindo o painel. E Ju, vou chamar de Ju, tá? Pode chamar, Juliana é só minha mãe. Legal, tá o mesmo nome? Não, Juliana, ela me chama quando vai brigar comigo, entendeu? Eu, Gustavo Henrique, porque é composto, aí é pior ainda. Uma coisa que eu quero saber, eu já percebi que vocês tiveram um marketing muito grande no mundo geek. Com esses cartões, não sei se o pessoal já viu, os cartões da Trig estão tematizados esse ano. Tem do Superman, tem da Mulher Maravilha, tem do Batman, umas artes sensacionais, artes clássicas. E eu quero saber, aqui ó, deixa eu me mostrar aqui, olha que lindo. Mulher Maravilha. O Batman, que já é meu favorito, aqui ó. O Superman, olha que lindo. Eu quero saber, como você chegou nessa maneira de chegar no público, no público geek? Na verdade, o ano passado a gente já tinha patrocinado a área de fotos e autógrafos. E aí a gente já começou a ver todo o comportamento de consumo, todo, na verdade, todo esse universo geek. E aí, durante algumas pesquisas que a gente fez, a gente viu que tinha uma sinergia com a marca. A gente tinha já um relacionamento com o pessoal da Amelette Company. E aí, junto com eles, a gente delizou esse produto e com a parceria da Warner, né? Com os heróis da DC. E aí, formando essa trilogia, a gente... Ficou lindo. Ficou demais, né? É muito legal esses cartões. A gente viu que a experiência que a gente ia trazer para o cliente com esses cartões personalizados faz com que esse universo, não só use camiseta, use pin, mas ele tenha uma experiência de ponta a ponta. Então, inclusive, na hora de pagar, sacar um bate com a Mulher do Maravilha da cadeira... É mais legal. Nossa, é muito mais legal. Ainda mais nesse ambiente. Eu já vi muita gente já com eles e disse assim, meu, genial! É, e assim, a Trig tem... A gente tem muito essa vontade e está sempre buscando com que o cliente tenha experiências novas, né? E a gente está numa campanha que é Viva Seu Melhor Lado. Pode ser um lado de cinema, um lado de filmes, um lado de séries. E por que não, também um lado heróico. E esse é o lado heróico com os cartões. E além dos cartões, porque cartão já é uma maneira de você estar no mundo geek fora da Comic Con. Exatamente. Vocês já vão estar durante muito tempo, porque esses cartões são lindos. Eu acho que muita gente vai adotar esses cartões como favoritos. É, você pega toda a magia desse evento e você prolonga aí com a utilização no dia a dia desses cartões. É bem legal. Além disso, vocês têm algum outro projeto, alguma coisa já em mente para continuar nesse mundo geek? Mais pra frente? Sim, a ideia é assim, a gente está sempre buscando e conversando com o público. Olhando não só os dados frios, que são números, mas também tendo um bate-papo com os clientes para entender quais são as experiências que eles querem. E aí a gente está lançando aqui também o cartão da Aquaman. Ah, da Aquaman. Vai ter um lançamento oficial na loja da Iron. Ah, que legal. A gente está lançando já na semana que vem. Mais alguns dias a gente abre para venda. Isso é só o começo, né? Daqui a pouco vai ter cartão de estudo. Olha só que coisa linda. Esse filme aqui. Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. Olha, eu vou assistir. E aí tem muito mais coisa por vir, né? Porque na verdade a gente não quer simplesmente só ter um cartão personalizado, mas quer trazer uma experiência diferente para o cliente. Então a gente está buscando parcerias e benefícios. A ideia é expandir mais a marca. Exatamente. Levando o que o cliente gosta, né? Exato. Ah, isso é muito legal. Isso é sensacional. E quero saber de você. Agora a gente está nesse ambiente geek, tem heróis, tem desenho, tem anime. Você, se você escolher algum personagem que você gosta para curtir um happy hour, se você tem algum personagem favorito de ceia, curte... Ah, Mulher Maravilha. Eu estou louca para colocar roupa já. Já ia fazer um cosplay por aqui mesmo. Pois é. Ah, sensacional. Então, gente, é isso. Vou vir na Comic Con, passa na Trig, já pede o seu cartão aqui. E aproveita os descontos. 20% de diversas lojas aqui. 20% de desconto ainda. Desconto é bom sempre, né, gente? E é isso. Eu vou pedir o meu do Batman, com certeza. Olha que coisa linda. E é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.